Por acima de tudo o amor Bem, esse programa sobre UBS, sobre saúde básica, sobre o sistema mais importante que existe na resolução e no custo-benefício dessa medicina, nós estamos muito focados em valorizar a importância disso para que todos os prefeitos, todos os gestores e toda uma sociedade saibam o quanto é importante um serviço de UBS ser honesto, ter profissionais de especialidade para que a gente acerte e tenha resultividade muito mais rápido. Nós estamos aqui agora com a doutora Amblessa Marques, é médica de família na UBS do C. Capinha, em Barreto, é uma UBS importante, que a doutora vai falar desse tema e de um tema muito importante, que é ambulatório trans. Vai ser importante esse programa para vocês saberem como é importante no serviço básico ter resultividade nas coisas mais complexas. E à minha esquerda eu estou com a Renata Batista, gerente de enfermagem da UBS, C. Capinha. Então, doutora, conta para nós como é que você poderia explicar para as pessoas a importância de uma UBS com especialidades correta. Bom, eu como médica de família fiz a minha residência aqui pelo hospital, justamente por ser um local de referência e por ser um lugar onde eu sempre quis atuar, eu sempre quis trabalhar nessa instituição, então eu procurei fazer a residência aqui, me capacitar e hoje na medicina de família a gente consegue atender os pacientes de uma forma integral, ou seja, eu consigo ver um paciente do início ao final da vida e avaliar não só o problema de saúde que ele me traz, mas o todo, toda a sociedade, todas as relações que ele tem dentro da sua casa, dentro da família, dentro do trabalho, porque tudo isso acaba influenciando na sua saúde e naquilo que ele está apresentando e também é uma forma de a gente conseguir ajudá-lo. A medicina de família vai muito além da técnica, do conhecimento científico. A gente precisa ter um olhar mais, exatamente, um olhar família, um olhar com amor, um olhar com atenção. É a oportunidade que a gente tem dentro da unidade também de ensinar os alunos que a medicina vai além das técnicas. Se a gente não fizer aquilo com amor, justamente, com acolhimento, com humanidade e oferecer esse atendimento da melhor forma possível, se colocando no lugar da outra pessoa, justamente, a gente não consegue oferecer nenhum benefício. Tem uma frase que diz muito que quem sabe medicina, nem só medicina, nem medicina sabe. A gente tem que ver muito além disso. E a medicina de família, ela traz isso. A minha conduta médica, ela depende do bom dia da hotelaria, do atendimento da recepção, da enfermagem, da odonto. Não é só o meu atendimento no consultório. A gente precisa de toda aquela equipe, antes e após os atendimentos, para ter uma boa resolutividade. Renata, como é que, para você, é a gestão das unidades básicas? Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Acho que a Ambleça tocou num ponto muito importante, que é a equipe. Então, hoje, nós temos uma equipe muito capacitada. E é desde a recepção, farmácia, hotelaria. Então, todo mundo está empenhado com o mesmo propósito, que é cuidar do paciente. E é enxergar além, não é enxergar apenas aquele paciente que tem diabetes. Então, é saber o que ele tem em casa, se ele pode comprar aquele alimento, se ele tem condições de comprar a medicação que a gente está prescrevendo. Por isso que a gente opta sempre por medicações que tem no SUS, medicações que eles podem ter acesso. Quando prescreve uma dieta para o paciente, se preocupar se ele vai ter acesso àquela alimentação. Então, a nossa equipe hoje está muito alinhada em cuidar com acolhimento, humanização, amor. E é um desafio todos os dias, porque nós cuidamos desde fazer uma vacina, uma simples vacina, até casos muito complexos, em que a gente precisa de toda a equipe alinhada e empenhada para ajudar esse paciente. Eu fico bobo de ver que as pessoas não conhecem tão bem a importância das UBS, nem os próprios prefeitos. E agora o tema que nós temos de falar aqui é um tema difícil até para mim entender. O que é o Ambulatório Trans, o Projeto Transcender? O Projeto Transcender é um local de atendimento para pessoas transgênero. O que são pessoas transgênero? São pessoas que nasceram com um sexo biológico. Então, por exemplo, uma pessoa nasceu com um sexo biológico masculino, mas se identifica como uma mulher e ela quer se adequar à sua aparência, o seu corpo, àquela identidade de gênero que ela possui. A gente começou com esse atendimento justamente porque nós tivemos a busca de um dos pacientes da nossa unidade compareceu num atendimento médico querendo um acompanhamento médico para que ele pudesse fazer isso com segurança, cuidando da sua saúde via SUS. E naquele momento eu não fazia ideia de como eu iria ajudá-lo. Eu nunca tinha tido contato com a medicina que cuidasse dessa especialidade. E aí, acho que uma coisa que eu aprendi muito em casa é que aquilo que não te desafia, não te tira da sua zona de conforto, não te transforma. E foi exatamente isso que fez eu tentar ir atrás de conhecimento e entender o que era isso, o que era essa população transgênero, como ajudá-los, me capacitei, fiz cursos, entendi quais são as políticas públicas que existem para essas pessoas. E existe aí uma política pública chamada processo transexualizador do SUS, que habilita alguns estabelecimentos a fazer esse atendimento. Mas em 16 anos de existência desse processo, a gente tem só em grandes centros. Ou seja, pessoas que estão na cidade de Barretos, para conseguir chegar até lá, demora em média sete anos, porque elas precisam ir... E só tem em Ribeirão. A nossa referência é em Ribeirão. Então elas precisam ir para a unidade. A gente precisa encaminhar para o endocrinologista e o endócrino mandar para o HC. Então uma pessoa que está em sofrimento por não se enxergar naquele corpo, esperar sete anos para fazer um acompanhamento com segurança, é muito difícil. Você fez uma especialidade para isso? Eu fiz alguns cursos. Não tem nenhuma especialidade específica daquilo, mas existem cursos de capacitação para cuidado com as pessoas trans. E eu fiz, ainda faço, todo ano tem uma renovação aí. Eu tenho feito isso desde 2022. A gente conseguiu reduzir aí significativamente esse espaço, esse gap aí de busca por atendimento e o atendimento em si. Renata, como é que é visto isso pela população? E como é que você enxerga ser um diferencial tão grande na gestão de vocês? Sr. Henrique, esse projeto que nós iniciamos tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Como a Amblessa falou, nós iniciamos com um paciente e hoje a gente tem mais de 70 pacientes. E isso, se a gente tivesse mais espaço, mais oportunidade, a gente atenderia muitas outras pessoas. Então, assim, é um diferencial muito importante. A Amblessa até fez uma avaliação voltada para a saúde mental e mostrou um diferencial na vida deles significativo. Melhorou muito. Melhorou muito. Muitos faziam hormonização de uma forma incorreta por conta própria. Clandestino, procurava meio esclandestino. Então, hoje eles conseguem fazer acompanhamento psicológico com o médico. Conseguem fazer avaliação com a enfermagem, dentista. Tem um farmacêutico que auxilia eles no uso das medicações, nas interações. Então, assim, faz muita diferença. A gente também faz exames preventivos nessa população por conta do uso de hormônios. O trabalho é muito completo. É impressionante falar que um paciente para ir para Ribeirão Preto esperava sete anos. É isso que eu enxerguei? Exatamente. É uma piada esse país. Esse país é uma coisa que eu não acredito. Olha, pobre nesse país morre na fila mesmo. Não é possível um negócio desse. Os números que me falam aqui, eu não consigo acreditar que um paciente vai esperar sete anos para ser atendido. E aí você estudou e nós montamos esse processo aqui. Então, quero te deixar um parabéns do maior respeito e do carinho que eu vejo o amor que você teve, a sua equipe, para criar esse projeto aí. Esse projeto trans é um projeto que, se eu soubesse que tinha seis meses de filha, eu teria feito ele. Agora, imagina saber que é sete anos. Esse é o país que nós temos. É um pouco para vocês verem como é que ele leva a medicina para os serviços públicos, para os pobres. Tudo nas coxas. Vocês viram como é que esse país é. Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro. O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor.